E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês qual a situação aqui, como ficou, depois que ele lixou. Eu não mostrei lixando essas coisas porque eu tô com alergia brava, sabe? Aí eu evitei tá aqui dentro, deixa eu mostrar aqui. Gente, a sala tá nesse estado, agora é só pintar. O marido vai começar hoje a pintar, ó. Tá vendo? Ele lixou tudo, aí é o quarto. Eu vou aspirar, tá até o aspirador aqui, ó. Vou dar uma aspirada agora, tá bom? E quando ele começar a pintar, mais tarde eu vou gravando e vocês vão acompanhando, tá bom? Gente, eu tô aqui fazendo uma misturada de tinta. Não vou ver pra vocês, porque eu vizinho tá só. Eu tô fazendo cor de uva, sabe? Não dá pra ver porque já tá de noite. Aí, já usei ali, ó. Três vermelho, o azul e um pouquinho do preto. Pra chegar nessa cor aqui, ó. Aí eu vou ver se eu coloco... Não sei se eu coloco mais um vermelho. Vou ver o que é que eu faço. Gente, o marido já tá pintando aqui o teto. Aquela tinta vai ser aqui, ó. Pra essa parede, que era marrom e ficou cinza. Não sei por que que na filmagem ficou cinza. Aí, ele vai pintar aqui. Dá retocar, né? Na realidade. Porque tava meio sujo já. Aí já pintou ali essa sangue. Ele já pintou, ó. Né? Aí já dá um... Um tchan. Aí quando pintar tudo de branco, vai ficar bonitinho. Só nós. Tô fazendo os cantinhos, né? Ai, calou. O marido. Ajudou aqui. Aí, depois eu passo a outra mão nesses cantinhos. Né? Tem uma fita aqui. Ó, tá ficando. Já sacando, já. Tá vendo? Fora, fora. Primeira de mão. Aí ficou assim. Aí vai dar agora a segunda de mão. Mas o resultado mesmo só dá pra ver de dia, né? Que a gente tá pintando agora à noite. Mas só amanhã que vocês vão ver direitinho. Aí eu mostro quando amanhecer. Tá bom? Gente, aqui hoje é outro dia. Ó, já tá pintando aqui. A parede já tá pintada. Só terminando de secar. Com a minha paredinha aqui, ó. O marido tá ali botando proteção nas portas pra pintar. Olha como já tá branquinho aqui o hall. Ó lá. Falta pintar o teto. O marido não pintou o teto ainda. Já tá bem branquinho, ó. A parede já dá uma clareada na casa, né? Já é outra coisa. Tô de máscara por causa do cheiro da tinta, sabe, né? Como é que é? Aí eu fico assim. Gripada. Chegamos ao branco aqui no hall, ó. O quarto ainda vai ter que passar uma de mão. O marido tá retocando. Ali no quarto não dá pra eu mostrar agora. Mas depois eu mostro. Aí tem que passar uma de mão lá ainda. Mas aí vai dar tudo certo. Até enquanto tá branquinho. A gente terminou. Terminou aqui a pintura. Olha. A parede branquinha. Falta só tirar as fitas ali do canto. Aí agora eu vou começar a limpar. Mas eu vou me despedir de vocês aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas ficou limpinho, ó. Branquinho, branquinho. Ali eu tenho que passar uma esponja pra tirar, ó. Tá vendo? Mas ficou ótimo. Assim, toda descabelada que eu tava ajudando o marido antes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixa o joinha. Vai vir vídeo de decoração aí, hein? Tchau. Tchau. Tchau.